Amarok High Line 2013 2013 High Line Pra vocês que não conhecem, já conhecem Esse aqui é 2013, tá com 134 mil quilômetros rodado Show de bola, hein TDAI 4Motion Amarok, uma das melhores caminhonetes na minha opinião Amarok, na montada, que nem a gente diz, né Na montada Show de bola Vamos ver aqui Automática, tudo certinho Painel Ligou Sonzinho, né Mídiazinho Ar-condicionado, certinho Banco de couro, não tem o encosto de cabeça do meio Mas tranquilo, né Bom demais Tem um PQP aqui do lado, né Outro PQP do lado de cá Esse aqui é mais pra subir, né Show de bola Aí essa aqui vem com Só de um lado aqui Volume Volume Mais volume Amém 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 Amém